Salve rapaziada, muito boa tarde no ar a partir de agora, os tonos da bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no Youtube. Hoje eu vim pra me incomodar, hoje eu vim pra me incomodar e a enquete é pra isso, é pra gente se incomodar. Chegando o clássico Grenal, a gente decidiu meter fogo no parquinho, fogo no parquinho. Enquete na tela pra vocês e a gente quer muito a participação de vocês lá no Youtube. Quem contratou melhor, melhor para esta temporada? Tem certeza? Prestem atenção, prestem atenção no detalhe da pergunta, tá? Não é nessa janela, não é para o campeonato gaúcho, é para esta temporada, ou seja, ela se refere a jogadores que já foram contratados, logo anunciados, mas ainda não estrearam. Vi de caso Rafael Santos Borré. Então a pergunta é essa, quem contratou o melhor para esta temporada até aqui? Lucas Collar já se balança na cadeira de um lado para o outro, bota a mão no rosto, está apavorado, não acredita. Certamente Ribeiro Neto terá uma crítica à nossa enquete, também à produção do programa. Mas de imediato, o senhor Lucas Dias, na nossa central, quero que o senhor... Olha lá, olha lá. Hoje é dia da pipoca e do cafezinho. É pipoca e cafezinho para treta, Lucas Dias. Põe na tela as contratações para a gente aí, meu patrão. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Hoje é dia de cafezinho, né? O cara ficar mais tranquilo, aquela chuvinha e tal, e de se incomodar. O pessoal que está assistindo da cama, do sofá, vai ficar irritado, eu tenho certeza. Mas vamos colocar na tela as contratações da dupla Grenal para esta temporada 2024. O Grêmio contratou o goleiro Marquesin, o atacante espanhol Diego Costa, os volantes Dodi e Duqueiroz, o lateral esquerdo Mike, anunciado ontem, o atacante venezuelano Jefferson Soteudo, e por último, ainda não anunciado, mas está muito próximo disso, o Christian Pavon, atacante argentino que está vindo do Atlético Mineiro. Enquanto o Internacional, anunciou o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, os atacantes Lucas Alário, Borré e Wesley, esse que já está em Porto Alegre e deve ser anunciado nas próximas horas, e o meia, Johan. Então aí, as contratações Felipe Gamba, da dupla Grenal. Tu está bem? Posso começar por ti? Posso começar por ti ou não? Vamos na responsa, papai. Vamos lá, podemos ir. Vamos lá, que aí se reforçou melhor. Para o que precisava, o Grêmio. Em relação a nomes de impacto e nomes de maior importância no mercado, o Internacional. Me ajuda aqui a construir o muro aqui. Me ajuda aqui, vamos lá. Pessoal, vamos construir o muro aqui. Vamos construir o muro para o homem, porque eu vou dizer o negócio. Que muro, que muro, sim ou não. Nomes Inter, para o que precisava, Grêmio. Rapaz, vamos lá. Quem contratou o melhor, Lucas Gil, te dá mais uma chance. O Inter. O Internacional, muito bem. Lucas Colar, o senhor está revoltado com a enquete, com a pauta, com o assunto. O que te incomoda, Lucas Colar? É uma necessidade extrema da gente comparar coisas que não são comparáveis. Não tem comparação na minha concepção. Um jogador do Inter já mata esse debate. Borré. Borré, pronto. Cara, nenhum jogador que o Grêmio contratou seria titular no Inter. Opa. Ponto. Opa. Vamos botar na tela aí, por favor, Paulinho. Vamos lá. Nenhum desses que o Grêmio contratou seria titular no Inter. Marquezinho? Não. Não. Diego Costa? Não. Dodi? Não. Duqueiroz? Não. Mike? Não. Nunca. Soteldo? Não. Não. Pavon? Não era titular nem do Atlético Mineiro, Pavon. Nenhum seria titular no Internacional? Nenhum. Perfeito. E do outro lado, alguns seriam titulares no Grêmio. Cara, se a discussão no Internacional é um titular sendo titular ou não sendo titular, que é o Maurício. Ah, o Maurício joga nesse time, não joga nesse time. Ah, o Bruno Henrique hoje é titular. Joga nesse time, não joga nesse time. Tu imagina esses reforços aí da lista do Grêmio. Não, o Grêmio, pegando o contexto do Lucas Dias, é o Grêmio contratou bem para ele, para os carentes que ele tinha. Isso. Agora, no comparativo, reforços Inter e Grêmio... Não, é que pra ti não tem como comparar. Não tem como comparar. O que o Grêmio contratou e o que o Internacional contratou. Em qualidade, não tem como comparar. Ribeiro Neto, preciso te ouvir, Ribeiro. Vai se sacrificar pelo debate o Ribeiro. Presta atenção no terno do Ribeiro Neto. É porque ele é presta atenção no terno do Ribeiro Neto. É difícil até discordar do Ribeiro. Ele veio vestido a rigor para esse debate. Vem vestido a rigor. Elegantíssimo. Nossa Senhora. Na verdade, eu vim para o Boa Tarde RS. Só que como o Mota veio, eu não sabia, não me avisaram, né? E como está friozinho aqui no estúdio, eu botei. Mas ficou elegante. Já que eu trouxe casaco, vou usar. Ficou elegante, ficou elegante. Até porque está friozinho aqui, né? Olha aqui, estou combinando aqui tudo, tudo. Não, não. Se esse terno veio para a Band, se esse terno veio para o Fibeiro Neto, ele tem que ser usado. Ele tem que ser usado, cara. Que absurdo. Eu só não sei qual língua que a gente tem que falar com o Ribeiro a partir do externo. Cara, passagem. Vamos lá, Ribeiro. Eu comprei em Istambul. Cara, passagem. Bom, dito isso, eu quero dizer que eu ganhei um tempinho, entendeu? Boa. Eu estou articulando aqui, né? Estou pensando. Na verdade, é o seguinte. O Grêmio contratou melhor. E mesmo que tenha sido meio que no desespero, no afogadinho. É óbvio. E aí a única vírgula que eu faço sobre esse tipo de enquete, tá? Que ela engaja, faz o torcedor participar, está tudo bem, tá? Engaja. Hoje eu estou engajando no meu canal com o pacotão do Renato. E eu nem sabia que isso significava alguma coisa a mais. Eu não sabia, eu sou velho, né? Segundo ele... Bom, deixa aqui a outra. Vai para o melhor. Aí o seguinte. Por que eu vou dizer isso? Vou tentar argumentar. Primeiro que a gente fala antes, né? Por isso que eu falo o quê? O resultado real dessa enquete nós vamos ver depois, né? Através dos desempenhos. Essa que é a grande verdade. Então vamos lá. Então vamos falar antes, né? Por nomes, características e projeção. Projeção. Tá? O fato de, pelo conceito dos colorados oficiais, nenhum jogador do Grêmio que foi contratado jogar no Inter, é uma meia verdade. Porque o dia do Inter já está pronto, né? Tanto é que a janela que o Inter fez, se tu colocar o Borré como titular, é isso aí. O resto tudo é reserva. Ou estou errado? Vamos de novo. Vamos botar na tela ali. Então o Internacional contratou... O Inter contratou jogadores reservas. Mas o time do Grêmio também está pronto. E o único titular só vem em junho. É que se tu inverte ali a nominata de Inter e Grêmio, tu faria o mesmo discurso. Mas não é. Aí serve o teu discurso. Serve o meu. Vamos lá. Quem é o titular indiscutível no Inter ali? Do jogador do Grêmio? Nenhum é. É que... O Robert e Renan? O Robert e Renan e o Borré. Adu. O Borré não chegou. O Borré... Aí que está. Qual área pode ser que seja titular? Tu quer discutir o Borré? Eu discuto o Borré. Eu acho que o Borré é tanto ponto de interrogação que nem o Diego Costa. O Borré, assim como o Diego Costa, está em mau momento. O Diego Costa estava parado. E o Borré está na ponte preta da Alemanha. Então vamos com calma. Mas ele conquistou títulos na Europa, né, Ribeiro? E o Diego Costa não? No ano passado, inclusive. E o Diego Costa não? Não, o Diego Costa 10 anos atrás. 10 anos? Qual foi o último título do Diego Costa na Europa? 10 anos atrás? Qual foi o último bom momento do Diego Costa no futebol? Bom, foi evidente que foi na Europa, né? E quando foi? Quem é que venceu na Europa, Diego Costa ou o Borré? O Borré também venceu na Europa. O Borré venceu na Europa League. Mas e o Europa League? E a Europa League e o cauchão é a mesma coisa, rapaz. Você está brincando comigo. O cauchão do Marcelão, a segunda divisão da Europa. O Marcelão joga a segunda divisão da Europa? Sim, quando vai mal no campeonato da nação, vai mal, vai disputar a segunda divisão. Não tem nem comparação, a Europa League. Está brincando comigo. Não, mas o Ribeiro, ele calou um campo nu de 90 mil pessoas. Isso aí é um discurso fortíssimo. O que calou foi o Ronaldinho e o Sérgio Bernabéu. O Borré calou o Camp Nou e é brincadeira. Aí, aí é... Não vale o título do Borré. Nem ele defende. Não vale o título do Borré. Nem ele defende. A imprensa vive de exagero. O que equivale o superlativo. A imprensa não vive sem o superlativo. A gente está falando de um título para o Ayn traz Frankfurt. Não está falando de um título do Barcelona também, né? Sim, sim. Para ele, a Europa League, não. Perfeito. Não teve bola para jogar no Barcelona. Mas passou em times que o Diego Costa jogou, por exemplo. Na Atlético de Madrid. É? Sim. E aí, como é que ele foi? Não sei se foi bem ou mal. Não deu certo, cara. Não deu certo. E o Diego Costa deu certo em quem no Brasil até agora? Mas vamos aqui, ô. Nós estamos falando que ele está em um mau momento. Não, perfeito. E o Borré vive um melhor momento do que o Diego Costa. Bom, mas aí é a tua leitura. Não, isso é um fato, não é uma leitura. Não, isso é um fato diante das tuas interpretações. É porque, na verdade... E aí é o seguinte, aí voltamos... O Diego Costa era tão bom, eu estava livre no mercado há três meses. Nós estamos discutindo, né? E se há discussão, se permite ter uma leitura qualquer. No caso do Grêmio, por que eu elejo a janela melhor do Grêmio? Porque o Grêmio precisava mais. O Grêmio contratou titulares. Coisa que o Inter não fez. Aliás, o Inter fez nas janelas passadas. Sim, já tinha a base. O que isso quer dizer? Que a janela foi mais importante para o Grêmio do que para o Inter. Portanto, eu posso dizer que ela foi melhor. Diogo Rossi, quero te ouvir, Diogo Rossi, sobre esse assunto. Por gentileza. Importância talvez, é verdade. Não, eu deixei vocês falarem. Para mim está tudo certo. Eu sou um cara bem tranquilo quanto a isso. Só o Diego Costa, campeão espanhol pelo Atlético de Madrid 2017 e 2018. campeão da Liga Europa, também com o Atlético de Madrid. Mas essa o Ribeiro já disse que não vale nada. Essa não vale. Essa não, quando a gente coloca. Liga Europa é o golchão. Exato. Campeão, bicampeão da principal competição do mundo, que as pessoas falam, que é a Premier League. Campeonatos nacionais, obviamente, porque é a principal competição do mundo. Eu ainda acho que é a Copa do Mundo. Quando é que ele foi? 2017 e 2018 agora, né? E no Chelsea? Foi no Chelsea, isso. É, duas vezes no Chelsea, né? 14, 15, 17, 18. E no Atlético? No Atlético de Madrid não foi campeão espanhol. Ele foi três vezes campeão da Supercopa. Campeão da Liga Europa. E tem mais um título. Ah, da Liga Europa foi agora, 17 e 18. Ah, tá. Também. E os 10 anos? 2014, 2024, 10 anos. 17, 18. Então, perfeito. Não, da Supercopa. Então, faz pouco tempo. Vamos trazer o Lua de volta. Seu parla com a falácia. Se eu vim com a falácia aqui. Lua, rei da América em 2017. Desmascado pelos números. E o Lua, rei da América em 2017. Eu só gosto de trazer os fatos antes de falar do meu pé. E campeão brasileiro, né? E da Copa do Brasil. Pelo Atlético Mineiro. Em 2021. Ah, porque ele foi campeão em 2021, tu vê, cara. Isso, brasileiro, né? Não sei como que não tinha tantas propostas, então, Diogo Costa. Só isso. Não, até tinha, né? Até tinha. Pena que tu não leu o meu site lá. Tu sabe que eu leio, né? Tá lá no meu favorito. Jogo Ross Repórter.com.br. Mas eu acho que o Inter fez uma janela melhor que o Grêmio, tá? Acho que na reta final o Grêmio elevou a sua régua. A régua do Grêmio na janela era muito baixa. Muito baixa. O Soteudo é um grande jogador. Eu considero uma grande contratação que o Grêmio fez. Mas as contratações do Grêmio eram Soteudo, Marquesin, que era uma necessidade, né? Que hoje, inclusive, eu acho que seria titular no Inter nesse momento, sem o Rocher. Porque o Rocher, né, tá fora do Inter. Tá machucado. Inclusive, não sei quando é que ele volta. Essa situação dele na costela é preocupante, né? Na minha visão, não tô dando informação. Porque desde o ano passado que ele convive com essa situação. Né? Mas o Marquesin e o Dodi eram as contratações do Grêmio no início da temporada. Aí o Grêmio elevou a sua régua. Duqueiroz, Diego Costa, Pavon. Né? Jogadores que elevam a régua. O Mike eu nem vou colocar nessa disputa porque é um menino de 24 anos. Aposta completa, né? O jogador que tava no Guarani, né? É que pra mim, fazendo 31... Gustavo Nunes é o quê? Na avaliação do Ribeiro, o Guarani é o Werder Premium do Brasil. É, isso aí. Pra mim é um menino, tá? É que eu já tô... Eu tô um menino, né? Pra mim é... Na minha régua de idade eu tenho 31. Pra mim um cara de 24 é um menino. Eu considero um menino. Tá? Uma aposta total. Pra mim o Grêmio... Pra mim o Grêmio elevou a sua régua apenas. Eu posso pedir uma coisa? A janela melhor é do Internacional. A janela do Inter é melhor. Eu quero te ouvir, Alexandre. Eu quero que tu venha forte, Alexandre. E ela é mais impactante, né? Eu quero... Eu vou dar um gancho para... Boa. Em primeiro lugar, se tu me permite, tá? Por favor. Por favor. Parabéns pra você, minha querida. Muitas férias. Vamos, Careca! Vamos, Careca! Parabéns pra você. Ei! Parabéns pra você. Ei! Parabéns pra você. 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 Jovem é, Alexandre. Jovem é muito. O jovem é o jovem. E hoje, literalmente, tudo vai terminar em pizza. Porque Alexandre Erich vai fechar uma pizza pra rapaziada em seguida. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre isso. E que bom que já tem alguém junto comigo no 50, né? Já tá, né? Já chegou. É que o suco... O teu presente de aniversário, Alexandre Erich, é responder essa pergunta aí. Quem se reforçou melhor pra essa temporada? Mas, é que assim, né? Eu tava vendo ali, o Diogo falou do Marquesinho... Não, peraí, 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 peraí. Qual é a pergunta? É... Quem se reforçou melhor pra temporada? Ah, não, não, não. É, desculpa, eu não tinha entendido a pergunta. Opa, estamos com alguma dúvida. Não, é, tá, desculpa, eu tava desatento. Não, então o Grêmio... Sério? Para temporada. Não, não. Quem se reforçou melhor foi o Grêmio. Tá, não. A pergunta faz completa... Qual é a diferença pra mim? Olha lá, ó. Quem contratou melhor pra temporada? Não, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio. A necessidade do Grêmio era maior. Mas onde é que tu tava nesses 15 minutos de programa, Diogo Rossi? Não faço ideia. Meu Deus, que tu sei. Tava em larga. Olha lá, onde é que tava esse homem? Quem contratou o melhor pra essa temporada, Diogo Rossi? Olha, essa aí é digna de Ribeiro, né? E eu sou... Estamos passando por sérias dificuldades. E eu é que sou o velho gagalho. É, é. Vai, meu vovô com 31 anos. Não, não, mas... 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 Tá lá, ó. Quem contratou o melhor para a temporada? Ah, o Grêmio. Grêmio? Grêmio. Agora, argumente por gentileza. Não, pô, as necessidades do Grêmio eram muito maiores. E o Grêmio contratou os seus titulares. Não, não, o Grêmio, o Grêmio. O Grêmio. Obrigado por eu não ter entendido a pergunta. Que coisa maravilhosa. Pra mim, a pergunta era outra. Qual era a pergunta pra ti? Não, sobre o impacto da janela. O impacto da janela do Inter é maior. Que impacto de janela? Que impacto de janela? Tá bom, Grêmio pro Diogo Rossi, Alexandre Emerson. Opa, desculpa. Começou o programa? Começou. Cara, que maravilha. Que maravilha. Os caras estão tudo goiaba. Sexta-feira, né? É. É que seja um café. Por mais que eu entenda o argumento de vocês, né? Que o Grêmio necessitava desses jogadores. O Inter tinha um time montado. O Inter não perdeu titulares. A exceção do Johnny, né? Mas o Johnny, eu não coloco nessa leva. Porque já se sabia que o Johnny ia sair, né? Eu acho que o Inter, ele completou. O grupo e por isso, e por isso, se reforçou melhor. Porque os nomes que o Inter traz podem ser reservas. Mas não reservas porque são inferiores ao que o Inter já tem. Mas são reservas no elenco que já tem um nível alto. Exato. Isso, exato. Porque boa parte dos reforços do Inter talvez seriam titulares em boa parte dos clubes do Brasil. Tá. E hoje, se a gente coloca o Inter, inclusive, entre os principais grupos do Brasil, muito se dá por conta dessa janela. Logo... Eu concordo contigo, senhor. Mas do Inter, desta janela, eu só contrataria dois jogadores para o Grêmio. Quem? Morré e Robert Renan. Exatamente. Tá. Beleza. Esses são discutíveis. Mas aí eu amplio o debate. Querendo parafrasear o nosso digníssimo Antônio Brun, né? O Grêmio só perdeu o Soares, tá? Mas... Ele tem muitas dificuldades. Ele também está com o time montado. O Grêmio também tinha o time... O Grêmio também tem o time... O time montado? O time montado? O Grêmio também tem o time... Na visão do Brun, o Erich está certo. Mas ninguém concorda com o Brun. Nem o próprio Grêmio perdeu o Soares e o Ferreira. Mas isso não é problema meu. O time montado... Isso não é problema meu. Não, não, não. Mas a gente vai voltar... O Grêmio está na vida. O Ferreira... O Ferreira... Veja bem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês estão brigando com o fato, gente. É só olhar o time titular do Grêmio. Foram 11 jogadores do Grêmio que foram embora. Então, perfeito, mas do time titular. Exato. O time não contou os 7. Quem saiu? Dos 7 que o Grêmio contratou, quantos são titulares? Não. Um contratado para ser titulares. Perfeito. Mais de meio time. Onde é que está o time montado? Perfeito. Porque o time do Grêmio era ruim. Mas não tinha time montado nenhum. Não. Todos os jogadores que o Grêmio contratou, exceto o Mike... Titulares, Diogo. Não são titulares. Mas é óbvio. Claro, porque o time do Grêmio era ruim. Você tem que prestar atenção no que ele está dizendo. É mais fácil. Porque ninguém saiu. Ninguém saiu, eu estou dizendo assim. Eu entendi o Grêmio. Ninguém saiu do Grêmio. Entendi. E por isso que eu estou dizendo. O Grêmio também tinha um time montado. Só que o time era ruim. Só que além do time era ruim, e tinha um cara que era sobremaneira. Não, não, não. Essa lógica de time montado. Time montado é um time que está pronto. E dá a resposta. Time montado não tem time montado. Mas a lógica do Ernst está certa. Não, mas a lógica do Ernst está certa. Não foi ele que disse isso. Foi o Bruno. Mas é isso que eu estou dizendo. Não é nem o Bruno. Acredita no que ele disse. Não, tudo bem. Porque ele foi contratar sete jogadores. Não, mas é. Ele foi contratar sete, seis, para serem titulares. Eu estou entendendo. Nem ele acredita que o time está pronto. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Só que a lógica do Ernst é perfeita. Tendo em vista a análise que o próprio Grêmio fez, essas contratações são apenas complemento. Que vão acabar sendo titulares. que vão acabar sendo titulares. Sim, mas é que eu entendo isso. A gente já são só titulares. Olha só. É um gremista. É um gremista aqui. É um gremista aqui. Mas é exatamente isso. Mas não é a questão de não perder. É que quem estava ou quem ficou é insuficiente. Isso é um outro debate. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Senão não teria contratado sete para seis serem titulares. Mas não é esse o ponto da discussão. Esse é outro debate. A gente abraça e nós vamos juntos. Esse é outro debate. O ponto da discussão é que o Grêmio tinha um elenco insuficiente. O Grêmio também não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Mas quem é que vai perder vai fazer falta. Não, beleza. Isso é uma outra discussão. Mas o Grêmio foi vice-campeão com dez jogadores. O Grêmio foi vice-campeão com o Soares e o Renato. O Grêmio foi vice-campeão com o Soares e o Renato. Mas é que, Gamba, tu não está entendendo a ironia fina da crítica dele. Até eu estou entendendo e aceitando. O Brum disse. O Grêmio não perdeu nada. O Brum fez um discurso externo. E o Grêmio está perdida. Ai, meu Deus. Tá, mas ele disse. Eu não posso dizer nada. Não, mas é que daí ele ficou bravo ontem na entrevista positiva. O Grêmio está oficial do programa. Ele aceita a ironia fina. O Grêmio está oficial do programa. O Grêmio está jornalando. O apresentador. Não é. É que vocês simplesmente estão tentando. Ah, por que isso? Porque estava assim, estava montado. Mas estava. Ele disse. Aí ele foi lá e contratou sete titulares. Tá, mas agora, só pra gente, se é que tu não pegou, se é que tu não viu quando eu falei, o Inter se reforçou melhor. O Inter se reforçou melhor. E eu vejo que o Inter se reforçou melhor justamente porque nós temos debatido aqui muitos e muitos dias que o Grêmio, que o Inter, melhor dizendo, tem o melhor elenco do país junto com Flamengo e Atlético Mineiro. A gente botou o Inter entre os três principais. Bom, ontem eu vi o Palmeiras e eu tenho certeza que o Inter é o segundo, talvez, melhor elenco do Brasil. O Palmeiras tem 30 jogadores, e a informação não é minha, tá? É da transmissão da TNT. 30 jogadores no elenco, 11 são da base. Olha, o Abel faz mais do que milagre no Palmeiras. O grande problema, a grande questão é o Abel. Inter só atrás do Flamengo. Não, pra mim, Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro também. Mas o Inter na frente do Flamengo? Acho que o Inter tá na frente do Atlético Mineiro. Não sei. Acho que então é isso. Vamos lá. Eu acho que se fecha o Thiago Maia. Se fecha o Thiago Maia. Melhor elenco do Brasil. Não. Ah, é o segundo. Ainda tem o Flamengo. Ah, eu acho que... E tu tem um gancho pra fazer a tua pergunta, né? Já tem um gancho pra fazer a tua pergunta. Quem é que joga o melhor futebol do Brasil? Não, mas é que essa pergunta eu fiz ontem, eu repito e eu afirmo a minha própria resposta. O Inter. É o Inter. Melhor futebol do Brasil hoje. E eu concordo plenamente. E se o Inter perdeu o Granal, o melhor futebol do Brasil, o segundo melhor elenco do Brasil. Tu não vai votar? O Inter contratou o menor. Ah, tu? O Inter contratou o menor. O Inter vai votar. Vai deixar passar sim? Como é que é? O Inter joga o melhor futebol do Brasil e eu não aceito perder o Granal. Tem que ganhar o Inter ter obrigação. No momento, no momento, o Inter joga o melhor futebol do Brasil. Que é um grande concorrente do Inter pra ter o melhor futebol do Brasil. E que não tá jogando muito bem. E que não tá jogando muito bem. Gente do céu. O Internacional é uma máquina. O Liverpool do Brasil. É uma brincadeira que eu vou fazer. Não, não, não. O Diogo não tá ironizado. Não, não, não. Tu tava falando sério e agora o Diogo não tá ironizado. Não, não, não. Eu sei o que que é isso. Ele quer já jogar, condicionar o Granal. Condicionar o Granal. Não, peraí. Só porque o Grêmio vai jogar contra o time que tem o melhor futebol do Brasil. E o segundo melhor eleito do Brasil. Eu gostaria de enaltecer a presença aqui no programa. O nosso Zé Gotinha. É o Zé Gotinha. Sabe? É a campanha de vacinação. Tá tudo de preto hoje aqui. Mas que que é isso? Mas gente, calma. Não, peraí. Quando eu falo que a imprensa vive de exageros, eu não brinco. Mas calma, mas que é isso? Hoje, hoje, hoje o Grêmio entra em campo. Até porque o Grêmio entra em campo. Mas vamos lá. Em cima, em cima, então. Tu concorda que eu vou jogar? Tu concorda com o Diogo? Evidente. Tu concorda com o Diogo, Lucas Kolar? Dentro dos times da serial, o Inter partiu. Então nós temos a posição dos colorados oficiais e mais o Diogo Rossi, que o Inter tem o melhor do Brasil. Não, eu vou estar ironizando. Me diz um time que já está jogando com mais objetividade. Só para ter uma ideia. Entre todos os times da serial, o Inter é o que melhor tem em aproveitamento nos estaduais. Ah, mas são os estaduais. É que todos estão jogando estaduais, né? Mas é equivalente à Europa League, né? Agora o Galchão vale, cara. Agora o nível do Galchão vale, né? É equivalente ao nível do Galchão, mano. É equivalente ao oportunismo. Eu não vou brigar com o conceito de vocês, porque isso é muito particular, tá? E eu vou respeitar, como sempre respeitei a opinião dos outros. Agora, eu só queria que vocês parassem para pensar da seguinte forma. Quantos jogos o Internacional embeveceu vocês de tal maneira para que chegassem a essa conclusão? Todos. E eu respondo. Um. Todos? Não, os jogos. Até os reservas. Não, não. Um jogo. Um jogo. E teve tempo 40 de base. É, ó. Nós fizemos um grande jogo, né? Ah, precisa avançar. Precisa avançar. Ah, senhor. Precisa avançar. Eu não vou de novo citar a parábola do burro e do tigre. Ah, de novo? Não, pode ser direto. Pode me chamar de burro direto. Fica tudo mais fácil. Lucas Dias. Diego Costa será titular do Clássico Grenal do dia 25, Lucas Dias? É a pergunta que todos estão se fazendo, inclusive o próprio Diego Costa, viu, Gamba? Ele que foi apresentado oficialmente ontem em entrevista coletiva no CT Presidente Luiz Carvalho e foi questionado se ele terá condições físicas para o Clássico de, sem ser neste final de semana, no próximo, dia 25, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Beira Rio. Fisicamente, é lógico que eu estava dois meses só parado, mas eu vinha fazendo um trabalho específico em minha casa. Acho que dentro de algumas semanas eu vou estar apto para poder jogar. Acho que era tudo o que eu queria, né? Eu conversei até antes de assinar qualquer tipo de contrato. Falei, preciso de um tempo, mas questão de estar muito bem, porque eu quero uma temporada agora que vai ser uma temporada cheia, que eu vou ter a possibilidade de fazer uma pré-temporada e me cuidar e estar fisicamente nas melhores condições. Então, acho que eles, eu passei, deixei bem claro, eles aceitaram e a gente, é algo que tampouco é duradouro, já estou bastante bem, então, questão de tempo só. Em relação ao Grenal, é, tudo é condicionamento, né? Eu acho que estou treinando na semana, lógico que Clássico sempre é bom jogar, sempre gostei, acho que é uma coisa que sempre é uma motivação a mais, mas eu acho que não podemos atropelar as fases, é, no dia a dia a gente vai conversando, se tiver, se eu estiver bem, se as coisas, o treinador também decidir optar, porque vai ter que colocar os que estão 100% em campo, a gente vai decidir no seu momento. Ribeiro Neto, diz pra eles, Ribeiro Neto, que Diego Costa não é dúvida para o Grenal. Diz pra eles, Ribeiro Neto, que o Grêmio no Grenal terá Diego Costa e mais 10 Ribeiro Neto. Marquezinho, João Pedro, Kahneman, Jeromel e Reinaldo. Vila Sante, Pepe, Duqueiroz. Pavon, Natan Fernandes e Diego Costa. Esse é o time do Grêmio para o Clássico Grêmio. Ou seja, com Diego Costa, com Pavon, com Duqueiroz, com o que o Grêmio tem de melhor. Eu entendi o que disse Diogo Rossi, o Diego Costa, ontem na entrevista coletiva, acho que ele foi cauteloso, e tem razão em ser cauteloso na sua manifestação sobre jogar ou não, mas o Diego Costa está chegando num clube e num time com enormes carências. Então, Diego Costa, se tiver 70%, 80% de condições, começa o Clássico Grêmio do dia 25. Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente conhece a Aldeia, a gente sabe como é que funciona, ele vai para o jogo. Fazia tempo que a Aldeia não apareceu. Diego Costa, Diego Costa, tu que adora a Aldeia, né? A Aldeia fez o Inter contratar o Mano Menezes. A Aldeia fez o Inter contratar o Mano Menezes. A Aldeia fez o Inter contratar o Mano Menezes. Diego Costa, 70%, o JP Galvão, 110%. Antes do Diogo se manifestar, ele estava balançando a cabeça, não sei se porque ele acha que o Diego Costa não vai jogar. Não vai jogar. Mas a minha leitura, tu tem muito mais propriedade de falar sobre isso, mas a minha leitura, ele não assumiu uma responsabilidade no microfone, mas ele sabe que ele foi contratado para jogar o Grenal. Ele sabe disso. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Eu te digo assim, eu não vou brigar com a notícia, tu deve ter bastidor e tudo mais. Como eu te falei, tu tem mais propriedade para falar do que eu. Mas eu tenho certeza que ele sabe que ele foi contratado para o jogo do dia 25. É, assim, eu concordo em partes com o que o Ernest falou sobre ter sido contratado para o dia 25, tá? Mas eu fiquei com a impressão, assim, de que houve um combinado real. Ele fala do combinado, mas é que o combinado é bem real, assim, do tipo, cara, eu preciso estar pronto, senão não vai dar. Vai dar problema. Eu não tenho 100% de certeza que ele sai jogando do Grenal. Isso aí eu diria hoje, inclusive, que não acontece. Ele vai ficar no banco. Aí eu acredito. Ficar no banco, eu acredito. Inclusive, ele já está no bid, né? Foi muito rápido o Grêmio para colocar o Diego Costa no bid. Ele está pronto. Deve sair aí o... Necessidade, né? O Pavão tem que sair todo mundo hoje, senão não joga o Grenal, tá? Pavão, o Mike e o Duqueiroz. Inclusive, não sei se o Duqueiroz... Como é que está essa situação? Porque é o jogador que está no futebol europeu, estava na Rússia e tal. É mais complexo. O Grêmio admite que do que é dele está tudo certo. Sobre o Diego Costa... Só um parênteses em cima do que você está dizendo. O Grêmio não precisa anunciar ninguém, nem o Inter. Isso, só escrevendo o bid. Exatamente. Não, o telespectador tem que saber isso. O regularização é no bid da CBF. 19 horas, acabou. O Grêmio pode, por exemplo, anunciar o jogador amanhã. O Inter pode anunciar o jogador amanhã, não tem problema nenhum. O que tem mesmo é a inscrição na CBF. E é isso aí, é esse o detalhe. Tem que sair no bid hoje até as 7 horas, inclusive, tá? Não pode passar disso. Saiu nas 7 horas, está escrito para o gol chão. Esse time do Ribeiro faz frente no Grenal? Frente para quê? Faz frente no Grenal? Para quê? Empate é bom resultado no Beira-Rio? Ah, hoje contra o Inter é. Esse time segura um empate no Beira-Rio? Não sei. Defensivamente, o Grêmio tem muitas dificuldades, né? Ah, vocês são muito bandidos, velho. Tem muitas dificuldades. É muita bandidade. Mas sobre o Diego Costa. Vocês acham que tem muita, sério? Ah, tem muita dificuldade. Tem muita diferença. Com esse time citado pelo Ribeiro? Acho que tem muita diferença. Com Duqueiroz, com Pavão. Sim, porque esse time nunca jogou junto. Com Diego Costa. Mas em termos de qualidade com o que está jogando aí? Não, peraí. Eu sou um gremista realista. Esse time nunca jogou junto. Se ele jogar junto, ele vai estrear no Grenal. Bom, então, se nem esse time é capaz do Grêmio fazer frente no Grenal... Mas o Manoel é um time que contratou o melhor clínico. Terminou. Eles são jogadores bons. Eles podem se adaptar dentro do Grenal. Mas é o que eu estou falando. Ok. Eu estou dizendo isso. Então, para mim, aumenta a qualidade do Grêmio. Mesmo que não estejam em sempre... Não, não, não. Aí eu falo tempo, Diogo. Ele que diz que o empate é um bom resultado. É que assim, no papel... No papel... Mas para mim, esse time citado pelo Ribeiro faz frente. Já melhora muito a qualidade do Grêmio. Não, não, não. Perfeito. É que as análises... Eu acho que existem várias... Não vem me dizer assim, tem que esperar o campo. Ah, tem que esperar o campo e a gente não debate. Ah, tem que esperar o campo, tem que esperar para ver como é que vai estar. Não, não. Estou pegando no papel a nominata os jogadores que estariam à disposição. Eu acho que esse time citado pelo Ribeiro faz frente no Grenal. Perfeito, perfeito. Mas é aí que eu te perguntei. Desculpa, Renan. O que é frente? Por exemplo, hoje o Grêmio com o que está jogando essas questões aí... Ganhar. O Grêmio não tem nenhuma perspectiva no Grenal. Não, é que fazer frente... Zero. Fazer frente e ganhar, eu acho que não. Não, fazer frente é impor dificuldade. É jogar um Grenal. Disputou o jogo. Ter complementimento. Aí tem um enfrentamento, isso fazer frente. Esse time faz, gente. Aí sim, sim. Mas o time atual também faz. Não faz. O time atual não faz. Não, 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 não faz. O time atual não faz. O time atual não faz. Eu achei engraçado o discurso do Gamba e do Ribeiro que batem aqui na Aldeia, no Clássico, nas coisas do Rio Grande do Sul. Tá, tá, isso. O Inter teve time infinitamente pior que o Grêmio e competiu. O Grêmio vai competir contra o Inter no Grenal. Não, nós já jogamos um Grenal com o pior time da história do Grêmio. Fizemos três no Beira-Rio. Isso aí eu me lembro como se fosse hoje. Tá, já aconteceu. Só que a gente tem que pensar antes da bola rolar, cara. Assim como todo mundo achava que o Inter, por exemplo, aquele do Odair, ia ser goleado para o Grêmio e o Inter não da Série B. Tu falou aqui, tu falou aqui essa semana que o Internacional é favorito para o Grêmio. Tu não pipocou, parabéns. Tu não pipocou, né? Tu teve coragem de falar disso. Acho que todos nós falamos aqui. Todos nós. Mas vamos lá. Esse favoritismo, ele permanece nesse mesmo patamar com esse time citado pelo Ribeiro? Sim. Da mesma maneira, não muda nada. Sim, não muda nada. Eu não concordo. Não muda nada. Acho que o Inter ainda é favorito, mas em termos de enfrentamento, esse time do Grêmio faz frente. Mas é que tu tá pegando a nomenclatura do time. É óbvio. Eu tô pegando a nomenclatura. Ah tá, que não tem nem time. Eu tô pegando a nomenclatura. Gente, assim, eu vou partir no princípio que com o Duqueiroz, com o Pavon e com o Diego Costa, é natural que cresça a qualidade de algo que sequer está sendo mostrado pelo Grêmio no meu chão. Me parece ser óbvio. Eu vou concordar contigo, mas como eu te falei, eu vou concordar contigo. O Inter continua favorito, o enfrentamento ele é um pouco superior, eu acho que o Grêmio entra melhor com esses reforços, é óbvio. Só que uma coisa é o papel e a outra coisa é o momento de cada jogador. Mas tu tá muito confiante pro Grêmio? Oi? Tu tá muito confiante que independentemente da escalação, o Internacional é favorito. Isso é confiança? Isso é confiança. E não só eu, como colorado, tô confiante. Eu acho que os gremistas também estão preocupados. E aqui não é uma corneta, é uma análise. É só tu ver que ele tá balançando a cabeça. Ele tá balançando. Mas tu entende que esse discurso pro Grêmio também é bom? Do vitimismo, do azarão. É óbvio, da zebra, vacina. Vai pro vestiário, eles são amplos favoritos, entende? Não, mas é que na verdade todo mundo vai tentar tirar um elemento pra botar um a mais, né? O Renato é mestre nisso. Ele vai, vamos supor, se faz uma fala qualquer aqui, ele vai botar no vestiário, olha o que o colorado falou. E até nisso a gente, até mesmo nós colorados... Diz que não veio nem o Manamano ainda. É, sem contar isso. Até mesmo nós colorados a gente tem cuidado no que fala no programa, porque daqui a pouco vai botar um combustível no vestiário do rival. Só que assim, essa questão de enfrentamento que tu tá falando, a gente não pode deixar de lado que Duqueiroz é uma incógnita, Diego Costa é uma incógnita, os jogadores que vão entrar pra fazer o Pavon é uma incógnita. É ainda que, claro, no papel, são jogadores excelentes. Em história, são jogadores excelentes. Mas quem vive de história é museu. Só confirma, só confirma, né? O teu posicionamento de que o Inter é amplo favorito, independentemente do time que o Grêmio coloca em campo, em verdade. O Aranço, eu quero te parabenizar. É, não, tu matou no peito. Tu matou no peito. Tu matou no peito. Porque tu tá de aniversário e tal, né? Mas tu, tu, tu é corajoso. Tu foi pra linha de frente. Eu fui coerente. Parabéns, parabéns. Tu não ficou no peito. 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 Lembra? Lembra, lembra. E o que aconteceu? O Inter realmente patrolou o Grêmio naquele. Porque aquele time, eu sabia que era muito superior que o Grêmio. E agora, tá bom? Agora é muito mais, é infinitamente. Agora ele continua com o mesmo time. Ele continua com o mesmo time. Ele tá mais azeitado. Tem mais ainda. E o Grêmio tá pior. E o Grêmio tá pior, exato. Então não tem como eu não estar confiante. Não tem como eu não dizer que o Grêmio é inferior do Grêmio. Não tem como eu não dizer isso. Eu tenho um papel aí. É uma análise. Quer assinar? Não, eu quero um papel. Eu quero. Quer um papelzinho? Eu quero. A gente consegue em seguida. Vou fazer um empate. Vou providenciar. Vou providenciar pra ti. Tu assina um empate desse final. Meu caro Lucas Dias, Maurício na mira do Palmeiras. Vem comigo, papai. Informação que veio de São Paulo, né? A gamba da ESPN lá em São Paulo, de que o Palmeiras, a pedido do técnico Abel Ferreira, estaria preparando uma proposta para tirar Maurício, meia do Internacional, que retornou recentemente da seleção brasileira pré-olímpica do estádio Beira-Rio. É importante a gente pontuar, tá? A gamba, o Internacional não deseja vender o Maurício nessa janela de transferências. E projeta e imagina uma venda ou no meio ou no final da temporada. Depois de já ter recusado propostas também do Red Bull Bragantino no final de 2022, do Corinthians no final do ano passado, mas a informação que vem de São Paulo é que o Palmeiras está interessado e planeja fazer uma proposta. O Inter imagina um valor, gamba, entre 8 e 9 milhões de euros, só pelos 50% que o Inter detém do passe e do percentual desse jogador. Teve até uma postagem recente lá na seleção brasileira pré-olímpica do Hendry, que depois de um gol do Maurício no pré-olímpico da Venezuela, dizendo que a camiseta 20 do Palmeiras esperava pelo meia do Internacional, mas o Inter garante que não recebeu a proposta do Palmeiras e que não deve vender ele para o futebol brasileiro. Muito bem, meu caro Lucas Dias. Estou aqui, viu, Lucas? Papelzinho e caneta, tá? Estou aqui, papelzinho e caneta. Quero saber o que o Diogo Rossi vai aprontar com isso aqui em seguida. Quero saber se o Herat vai assinar aqui, ó. Internacional amplo, favorito, vencerá o Grenal. Em seguida a gente vai falar sobre Maurício na mira do Palmeiras, se permanece no Inter, se vai para o Palmeiras. Tem o lobby do Hendry, que estiveram juntos na seleção. O Marquespa podia enviar sonhos para o Palmeiras, né? Ah, tu acha que é no conceito do sonho? Quer dizer, não tem possibilidade de isso acontecer com o Artinho? Ontem eu vi de um repórter muito bem informado sobre o Inter, se chama Lucas Dias. Tá. Que é mais fácil ele sair com a Luísa Sonza do que o Palmeiras contratar o Maurício. Ah, amor. Eu confio em ti, papai? Lucas Dias, eu confio em ti, Lucas Dias? Quem é o Luísa Sonza? Ah, Ribeiro, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso, Ribeiro Neto, por favor. Aliás, eu recomendo o documentário da Luísa Sonza no Netflix para te conhecer um pouco a trajetória dela. Ah, ela já tem até documentário. Tem documentário. E tem várias mensagens importantes ali sobre saúde mental e tudo mais. É artista? Famosa? É, gaúcha. Uma das estrelas pop do Brasil hoje é a Luísa Sonza. Ela é de... Estrela. Estrela. Tupandi, eu acho que é. É, Tupandi. Fala muito da história dela aqui. Eu fiz aqui o meu contrato. Isso. Vamos lá. Diogo Rossi, vamos lá. Cadê o papelzinho? Posso ler? Lê aí. Escrito por Diogo Rossi? Minha letra é horrível, tá? Mas... Gente, tu vai ter que assinar aqui, Alemão. Já te aviso. Inter joga o melhor futebol do Brasil. O Grêmio não tem chance com esse time de incógnitas. É o que está escrito aqui pelo senhor Diogo Rossi. E eu vou encaminhar para Alexandre Herro. Na verdade, aqui, acho que aqui a gente vai conseguir pegar um pouquinho. Minha letrinha é horrível, tá? Mas se a gente não pegar, depois a gente coloca nas redes sociais lá. Pode encaminhar pra ele. Pode encaminhar pra ele. É que tu disse que o Grêmio só tem... Pode encaminhar pra ele. Não, não, não. Tudo isso foi dito. Tudo isso foi dito aqui. Não, não, não. Eu não disse que o Grêmio não tem chance. Eu não disse que o Grêmio não tem chance. Eu não disse que o Grêmio não tem chance. Eu não disse que o Grêmio não tem chance. Mas por isso que não dá pra assinar o contrato. O vitimismo do torcedor. Eu botei no contrato. Por isso que não dá pra assinar esse contrato. Assim, não, não. Porque eu não disse... Assina ou não. E vitimismo, tá? Eu inclusive... Esse contrato aqui não. Eu inclusive... Vamos fazer o seguinte. Direitivo a fechar a câmera nos dois. E oferece pra ele o contrato, Diogo. Esse contrato aqui eu não assino. É muito bom o trabalho de vocês. Exatamente. Muito bom o trabalho. Inclusive, se me desse um contrato... Vocês estão se esforçando muito. Inclusive, se me desse um contrato de 2x0 o Inter hoje, eu assinava. Eu queria dar parabéns ao Diogo Rossi, ao Ribeiro Neto e ao Felipe Gamba, que estão alinhados com o Renato Costa Loura. Peraí, peraí, peraí. A todo custo, tentando arrancar uma motivação do Grêmio. Não, peraí. O Felipe Gamba e o Ribeiro Neto entraram de graça. É que essa escola... O contrato escrito pelo Diogo Rossi. Da aldeia, a aldeia isso, a aldeia aquilo. Vocês adoram essa pimentinha no Grenal. Vocês estão loucos pra tirar uma declaração aqui. Vamos de novo. Pra lá, depois do jogo, o Renato Dias... Assina ou não assina. Assina ou não assina. Isso é casca de banana. Assina ou não assina. Casca de banana. Eu não vou assinar. Eu não vou assinar porque eu não disse... Não tapa o teu nome ali, ó. Não tapa o teu nomezinho ali. Porque eu não disse que o Grêmio não tem chance. Eu não disse que o Grêmio não tem chance. Que leitinha horrorosa, pelo amor de Deus. Então, por isso que eu não vou assinar esse contrato. Mas que o Inter joga o melhor futebol do Brasil, eu sustento. E que o Grêmio tem um time de incógnitas? O Grêmio tem um time de incógnitas. E é verdade. As duas frases foram feitas. Tá correto. O Grêmio tem. Isso é um fato. Inclusive... Isso é um fato. Agora, até porque é o jogo, né? Não existe isso de não ter chance. Agora, essa aqui não dá. Tem nove dias. O contrato pode ficar aí. Pode deixar o contrato. Tem nove dias. Tem que alterar o... Vamos lá. O parágrafo ali. Exatamente. Tem alguns parágrafos. Hoje eu entendi... Terceira linha. Terceira linha. Exatamente. Hoje eu entendi o que os dirigentes sempre falam pra nós. Ribeiro. Os últimos minutos ali tem sempre alguma modificação no contrato. Otimismo. Otimismo. Vai ganhar. Chegou o contrato. O otimismo, né? Vou pegar de novo. O favoritismo não foi tudo isso. É que, como eu sempre disse, existe o mundo real e o mundo perfeito. Chegou na hora da assinatura. Do mundo perfeito. Deu a pipocada. Agora, do Bahia, né? Bom... Não, porque dizer não tem chance é muito forte, cara. É muito forte. Até porque tu falou recentemente, o Grêmio não tinha chance contra o Flamengo. Foi isso que tu falou no programa, né? O Grêmio não tem chance contra o Flamengo. E acabou ganhando. E ganhou o Grêmio. Eu, olha... Eu, inclusive, nem vou, Berencão. Vamos lá. Um pouquinho mais de Maurício na mira do Palmeiras. É uma informação que preocupa. O Collar falou há pouco que não tem chance, né? Que é um sonho do Palmeiras ter o Maurício. Só detalhe pra gente a questão contratual do Maurício com o Internacional, Collar, por gentileza. São 50% dos direitos econômicos para o Inter. E aí tem uma outra fatia, né? Que fica entre o Deportivo Brasil, que é o clube formador do Maurício, outra parte do Cruzeiro e outra parte do empresário. O Inter já definiu que não vai vender o Maurício para o mercado interno. O Flamengo tentou, o Bragantino tentou e o Palmeiras ontem fez uma proposta, né? Acho que até é um pouco ofensiva a proposta do Palmeiras, tá? Ofensiva. Ofensiva. Sete milhões de euros. Sete milhões de euros mais o Breno Lopes. Por 50% do Maurício. Migalha. Migalha. Migalha, sete milhões de euros. Ah, claro. Estão os parados do melhor time do Maurício. A Nicole, a Nicole hoje, a Nicole hoje vai ter trabalho. Não, hoje o que tem de costa é brincar. O que tem de costa é brincar. Não, mas é que não é, mas é que é ofensiva porque o Lucas tá correto. Pô, mas sete milhões de euros é muito dinheiro, né? É um jogador que pra vocês ainda não é titular. Não, é que não é titular, né? Ah, é sempre vírgula no Inter, velho. Mas que coisa séria, gente. Não, eu acho que ele é titular. É só vírgula, 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 vírgula. Eu defendi que ele é titular, mas é que vocês ontem, vocês dois disseram que hoje ele não é titular. Marcelo, vai lá, vende o Maurício e o Palmeiras por sete milhões de euros. Eles discutiram a titularidade do Maurício ontem no programa. É, vai lá. Vocês discutiram a titularidade do Maurício ontem. Não, não, não. Não, não, não. Eu falo pra vocês que o Palmeiras é um, né, óbvio, eu sou um burro, é um time do mercado brasileiro, obviamente, mas o Palmeiras age no mercado como um clube brasileiro? Porque, cara, sete milhões de euros é grana, né? Acho que só o Flamengo, nesse contexto que tu quer, só o Flamengo age como um time europeu. É, não, é por causa que a grana que os caras gastam, né? O Palmeiras, o Palmeiras gasta, mas o Palmeiras, eu acho que não é como o Flamengo hoje, ele vai na Europa e tira quem ele quiser. Entendi. A Crefisa poderia fazer isso se a Leila pegasse e curigasse. Fazendo grana, sim, entendi. Mas eu acho que hoje só o Flamengo faz isso. Mas esse dado que o Diogo trouxe aqui do elenco do Palmeiras é interessante, né? O número de jogadores da base que hoje compõe o elenco do Palmeiras. Mas é que a questão é a seguinte, tá? Quando tu contrata o Maurício, e o Lucas tá correto na questão de achar que a proposta não é boa, tá? Porque tu não contrata o Maurício pelo momento dele, tu contrata o Maurício pelo que ele vai vir a ser. O Maurício hoje, ele é um meia que joga pela direita, mas ele também pode ser um meia até armador. O Bragantino queria ele hoje, né? Se o Inter vende... O Bragantino queria ele pra ser 10, não queria? Uma vez lá. Isso, exatamente. 6 milhões de euros a proposta do Bragantino. Inclusive dentro do Beira-Rio tem quem diga que o Maurício é o substituto do Alan Patrick quando o Alan Patrick não puder jogar. Tem o Inter hoje, claro, joga com o Maurício pelo lado direito na linha de 3 ali do Cudê. Mas se o Alan Patrick, por exemplo, tiver mal, eles poderiam botar o Maurício pro meio. E a partir disso que a proposta é ofensiva, tá correto? Tá, mas a pergunta que eu faço é se o Betts, que é o time que levou o Johnny, chega aqui amanhã com 7 milhões de euros, é ofensivo? Ah, daí talvez... É uma proposta baixa. Daí talvez se converse... Mas por que que do Palmeiras é ofensiva? Não, não, não. Eu não entendi. É porque no cenário nacional o Inter não quer vender. É nesse sentido assim de achar que vai simplesmente pegar e entregar ali o Breno Lopes, que é um cara que tá escanteado lá, e vai chegar... Ah, mas acho que é pelo Breno Lopes então, não pelo valor, né? É, também, né? Não, a gente bota aqui... Bom, precisa avançar aqui, gente. Vamos lá. Thiago Maia, Lucas Dias. Afinal de contas, como é que tá essa novela? Está próxima de um final, tá, Gamba? E muito próxima de um final feliz. É óbvio que para uma chegada hoje, que é o limite da inscrição de atletas para o Campeonato Gaúcho, o Thiago Maia não deve ser oficializado e inscrito no BID. Agora, a expectativa do Inter é que até semana que vem tenha-se uma definição em relação a esse jogador. Nas últimas horas, a informação que chega é de que o Inter se acertou com o Flamengo no que era o mais difícil e o principal entrave, os valores oferecidos para fechar esta contratação. Depois de duas propostas, o Inter fez uma terceira de 4 milhões de euros fixos e parcelados, cerca de 21 milhões de reais. Ontem, o Thiago Maia, mais uma vez, não foi relacionado pelo técnico Tite para mais uma rodada do Campeonato Carioca. O valor teria sido aceito pelo Flamengo e agora os clubes negociam o percentual que irá para o Internacional. O Flamengo tem 50%, o Inter tenta comprar esse 50%, mas o Rubro Negro Carioca quer vender pelo menos 30%, 35% para o Internacional. Muito bem. Vamos lá, Lucas Collar, para o Campeonato Gaúcho, inscrição do Thiago Maia. Não, não precisa. Quem joga o melhor futebol do Brasil, o Inter, para quê? Vocês são muito talentosos. Não precisa do Thiago Maia para ser campeão gaúcho, é isso? O legal é o Soteudo e o Pavão aqui, falta só o Diego Costa ali, a tabelinha de vocês está muito interessante, vocês estão combinando de motivar o Grêmio, está muito bacana. Ele está irritado, Polar, ele está irritado. É que no Inter é sempre uma vírgula, uma ironiazinha fina, no Grêmio tudo é maravilhoso, o Grêmio contrata de última hora é bom, o Grêmio contrata ali aqui é bom, o Renato não treinar é bom, o Renato não vem, ele não comparece, o Renato não treinar é bom, o técnico EAD é bom, é tudo bom, tudo maravilhoso. O Inter é sempre uma vírgulazinha, o Thiago Maia não precisa, não precisa inscrever no gauchão, o Maurício tem que vender, é um valor bom, não joga nada, é reserva. Então é isso aí, não tem por que debater as coisas do Inter, se do Inter sempre é ruim, e o Grêmio sempre é positivo. Zé Gotinha, número 2. Nossa senhora. Não, é a pauta positiva do Grêmio aqui, o externo da saúde aqui, não é... Vocês têm muita dificuldade de olhar o Grêmio por um viés negativo, muitas vezes. É sempre um copo meio cheio. Lucas Dias, é desagregador ou não é desagregador? Pergunta forte, foi do Bruno Soares ontem, a pergunta, né? Boa pergunta do Bruno Soares para o Diego Costa. Excelente pergunta do nosso Bruno Soares, o Cascatinha, repórter da Rádio Bandeirantes, para o novo atacante do Grêmio. Porque muito se debateu nos últimos dias, né, Gamba? O Diego Costa é bom, é mau, jogador para o vestiário, pode desagregar. Isso foi falado muito lá em Belo Horizonte pela sua passagem no Atlético Mineiro, e o nosso Bruno Soares perguntou para o Diego Costa e ele respondeu. Não, em relação a essa questão de grupo, isso aqui saiu no Brasil, né? A questão do povo brasileiro de inventar coisa. Eu acho que isso aí foi uma coisa que na Europa eu joguei em grandes times, com grandes jogadores, com personalidades diferentes, e eu sempre me dava bem com todo mundo. Nunca existiu isso, nem aqui, nem lá. Eu acho que isso aí eu já sei de onde vem, que vem lá do primeiro clube que eu tive aqui, né? Acho que questão pessoal com uma pessoa específica que eu tive, aguento de licença, mas não tem por questão de vir aqui falar. A imprensa vende, né? Muitas vezes uma imagem, e por eu nunca querer falar e nem querer desmitir nada, não me preocupo porque eu sei a pessoa que eu sou, sei o companheiro que eu sou, o amigo, o pai. Então, acho que essas informações, apesar que com um tipo de informações como essa, cria dúvida, né? Tanto no torcedor, tanto nos diretivos, em uma futura contratação, que isso aí, com o tempo eu vim dar conta que isso também faz manchar um pouco a sua imagem. Então, era algo que se me questionava como jogador dentro de campo, perfeito, mas como grupo, assim, eu sempre fui parceiro. Bom, essa era uma pergunta muito importante, né? Que deveria ser feita ao Diego Costa. O Bruno Soares, da Rádio Bandeirantes, fez a pergunta, foi lá com coragem, perguntou, e aí, desagregador ou não é desagregador? É um jogador de grupo ou não é um jogador de grupo? Diogo Rossi, a resposta do Diego Costa, ela te deixou satisfeito? Na vida, Gama, tu sempre tem duas opções. Na vida? Às vezes tu tem mais, obviamente, né? Mas a base é um lado ou outro. Eu gosto quando vocês filosofam aqui no programa. Não, não, é que assim, existem dois lados nessa história. O de quem conta que ele é um desagregador e o do outro de quem conta que ele não é um desagregador. Posso fazer uma pergunta? Onde surgiu isso? Lá em Minas, né? Em Minas. Ele teve problema lá. Isso, ele disse no primeiro clube que eu estive no Brasil. Com alguém específico? Não sei quem. Não sei quem. Inclusive, eu queria ter perguntado pra ele, mas não perguntei ali. Na hora até nem tava participando da coletiva das... Até era uma oportunidade pra ele. É, tava só assistindo. Se surgiu lá... Bom, tem esse lado. E o outro lado, que é o lado em que ele não é desagregador, ele é comandado, entre aspas, por Felipe Luiz. Que disse numa entrevista que o Diego Costa é um ótimo cara de grupo, é uma baita pessoa, né? Ele ajuda e tudo mais. Se há um lado e desse lado há Felipe Luiz, é deste que eu estou. Então, pra mim, tá posto, né? O Diego Costa, ele tem uma carreira consolidada. Eu tenho uma tese sobre pessoas boas e pessoas ruins. Diga. Pessoas ruins, elas conseguem chegar em lugares altos. Mas elas caem na mesma proporção. O Diego Costa teve uma carreira maravilhosa. E a carreira dele continua sendo muito boa. Pra mim tem um ponto, assim, que o Diego Costa chega no Grêmio agora e vai ser comandado pelo melhor gestor de grupo do futebol brasileiro. Que é o Renato Portaluppi. Então, a questão é a seguinte. Se ele é desagregador ou não, ele chega pra trabalhar com o Renato, que a partir de agora vai trabalhar com ele mais ou menos na seguinte lógica. Desagregador, aqui não funciona. Aqui é um grupo. E o Renato, como gestor, trabalha muito bem. E se identificar que é desagregador, tá fora. Porque às vezes quando a gente fala com o Laro assim, ah, o Renato não recupera tantos jogadores assim e tudo mais. Mas muitos desses jogadores sequer quiseram ser recuperados. Muitos sequer quiseram ser ajudados pelo Renato. Tem muitos casos que chegaram aqui como casos perdidos. Tá bom. Depois de mais uma ódio ao Renato, eu quero dizer que talvez... Mas é um fato, mas é um fato sobre o Renato. O Diego Costa, ele talvez teve o mesmo azar do Cudê no Atlético Mineiro. Muito bem. Vamos lá. Preciso fazer um intervalo comercial rapidinho aqui. Vocês ficam com o Lucas Dias, que comanda toda a bagunça no YouTube. A gente volta em seguida. Vamos, bigode. Podem pegar suas pedras, tá? Diego Costa vai dar certo no Grêmio. Primeiro, antes de pegarem as pedras, deixa eu só botar um capacete aqui pra não correr qualquer tipo de risco. Mas podem atirar as pedras. O Diego Costa vai dar certo no Grêmio. Podem ficar tranquilos, tá? Não vai ter muita frescura, tá? O homem sabe fazer gol. Então pode pegar as pedras, que eu coloco o capacete. O Diego Costa, eu garanto. O Diego Costa não faz menos de 15 gols na temporada. Eu garanto pra vocês, tá? Eu garanto. Mas vamos lá pro nosso intervalo aqui no Donos da Bola. E o pessoal tá, inclusive, perguntando. O Marcelo mandou aqui. Lucas Dias, tu é agregador de grupo? O que tu acha, Paulinho? Acho que sim, né? Acho que dou uma ajudinha. Beleza, vamos lá. Quem mais mandou aqui? Joel Ellert. Que babação ao Renato. Tá louco. Pô. Pô. Imagina não... Pô. Renato tem sex appeal, né? Tem que respeitar. O Antônio. Lucas Dias, gênio. Tu que é, Antônio? Hardwork, capacete de tricolete. Ademir Neisinger. Lucas Dias, ficaste muito bem de rosa. E a Luísa Sonza. Cara, eu falei. A chance do Maurício ir pro Palmeiras é a mesma de ter um date com a Luísa Sonza. Lucas, se tu me quiseres, sou dessa... É, cara. É por aí. Quem mais tá mandando aqui? Colar Repórter. Lucas Dias, já mandou DM pra Sonza? Mandei, mas não ganhei moral. Tentei. Fagner Fernandes, vai ter pizza e Coca Zero? Pô, se não tiver Coca Zero, eu tô fora. Aliás, até porque é aniversário do Ernst. Um beijo pra ele. Tchau. De volta com os donos da bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Daqui a pouco tem a pita final na Rádio Bandeirantes, comando do Daniel Oliveira. Daqui a pouco ele, hein? Motinha, Alexandre Mota, voltou brabo pra comandar o Boa Tarde RS. E agora a gente coloca na tela pra vocês o aguardado resultado da enquete. Quem contratou o melhor para esta temporada, Inter, 63%. 63%, entendendo que o Internacional contratou o melhor para esta temporada, 37%, acreditando que foi o Grêmio. Foi a enquete de hoje, um dos debates de hoje aqui dos donos da bola. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no programa de hoje. Participaram lá na enquete no YouTube. Deu internacional na escolha da nossa audiência. Gente, na Rádio Bandeirantes, a gente se despede aqui. Vem aqui o Daniel Oliveira, a partir de agora, Daniel Oliveira, comando o apito final. Bom programa, Daniel! E aqui na tela da Band, né? O senhor Alexandre Mota já está aqui. Ele voltou num dia escolhido a dedo. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Porque hoje é aniversário do Alexandre Ernst. Fizemos aqui uma saudação para Alexandre Ernst. E hoje os nossos amigos da Seja Gordano irão servir a pizza da Sálvia. Sálvia Taste Food. Especialistas em soluções para food services e varejo. Então é a galera da Seja Gordano servindo a pizza da Sálvia para celebrar o aniversário de Alexandre Ernst. O que que acontece por tabela? O que que acontece por tabela, né? O rapaz que comanda o programa na sequência, né? Está aqui cheio de fome, não almoçou. Vai receber uma pizza salgada, doce. Vamos alimentar o papai, que o papai está um cansou no carnaval, gastou energia. Seja bem-vindo, Papi Mota. Que sorte a minha. Antes de qualquer coisa, boa tarde a todos. Os integrantes dos Donos da Bola. Digamos que eu tentei descansar durante o carnaval e acabei sendo pego de surpresa com o diagnóstico de pneumonia. Rapaz! Cara, peguei uma pneumonia braba aí um mês tossindo e resistindo a ir ao médico. Quando eu fui no médico, o médico falou, olha, teu lado direito do pulmão está comprometido. Você está com pneumonia. E no meu caso, pneumonia é grave. Toda e qualquer pneumonia é grave porque eu sou um sobrevivente da Covid, né? Eu fui entubado e fiquei aí oito dias em coma lá em julho de 2020. Qualquer pneumonia me coloca em situação de risco. Então, hoje, depois de um descanso, um repouso absoluto aí de 72 horas, estou de volta. E Ribeiro, muito obrigado mais uma vez aí. Pela tua competência e tudo que você faz para o bem do nosso Boa Tarde Rio Grande. Muito obrigado. Posso ir aí para dar um abraço no Alexandre Ernesto? Por favor, venha. Você vê que eu estou educadinho hoje, né? O estúdio é seu. Eu estou educadinho, mas que sorte a minha que hoje vai ter pizza. Vai, pizza. E eu já comi. Como é que você está? Tudo bem, querido. Vou cumprimentar você mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem? Saúde? Tudo bem? Deixa eu te dar um abraço. Eu estou me recuperando ainda, né? É, tive febre, muita dor no corpo. Parabéns, muita saúde, muita paz, muito amor. Muito obrigado. Sabedoria e prosperidade. Só te desejo coisas boas. Muito obrigado. E você, bom, aqui os galãs da Band RS, todos concentrados num só programa. Fala um no cancinho do teu ouvido aqui. Líquidinho. Terno do Ribeiro. Ah, mas esse terno não fala português. De jeito maneiro. Esse terno é de Gravatal. É, tu é... Uma das lojinhas lá da terno é de Gravatal. É uma das escalas do Hotel Gravatal. Uma das escalas do Hotel Gravatal. Mas assim... Que qualidade. É outra coisa. Mas com ou sem casaco, ele é o charme em pessoa. É a barba mais erótica que eu já vi. Tem pizza, até o Resende veio para o estúdio, ó. Até o Resende veio para o estúdio. Até Bruna Subtites está aqui. Bruna veio para o estúdio. Também está aqui. Aquele ali é malandro. Aquele ali é malandro. Não, ele saiu da festa de casamento agora porque cortaram a gravata dele. Cortaram a gravata dele. Sabe quando o pessoal vende o pedaço de gravata? Tudo, ó. Ele veio... Olha, gente. Vocês vão entender o que eu acabei de falar já já no Botado de Rio Grande. Vocês vão entendendo o que eu estou falando. Então é muito bandido, cara. Ou então é a gravata do Luiz Guilherme, filho do Resende. Porque o Resende vive chegando aqui com o casaco do filho dele de... Quantos anos o LG? Doze. Doze anos. Doze anos. Ah, e falando nisso, um beijo. Júlia, 18 anos da Julinha hoje. Foi ontem, né? Ontem, ontem. 18 anos da Julinha. Eu vi... Eu peguei no colo Julinha quando ela tinha o quê? Dois ou três anos? Dois aninhos. Dois aninhos, né? E ela tinha o idioma só dela. Ela falava... E todo mundo entendia. Impressionante. Mas ela falava... Eu conheço desde Nenezinha. E ontem completou o 18º verão de vida. Que legal. Que maravilha, né? Legal. E a gente vai ficando velho. O tempo passa rápido, né? O tempo passa. É, o cabelo vai ficando branco. O barco vai ficando branco. O Luquinha daqui a pouco está com 18. É. Vai fazer 5 agora em março. O Gael faz 6 em setembro. O Gael faz 6 em setembro. Mas Luquinha, toda vez que eu chego lá, ele sempre conversa comigo. É, ele é da Resende. Ele é da Resende. Ele é da Resende. Bom... Não pergunta pra ele o time dele. Ele fala. Ah, ele fala. Ele fala? Seria o mesmo time de papai? É o mesmo do papi. Eita! É o mesmo do papi. Gente, eu vou descobrir então, tá? Eu vou perguntar pro Luquinha, então. Não pergunta pra ele. Não, eu vou pedir pro Gael perguntar pra ele. Ele vai falar. Ele vai falar. Vai falar, tá? Fiquem bem, tá? Fiquem bem. E olha, se porventura sobrar uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços de pizza, estarei aqui no estúdio ao lado. Como sempre, né? E lá em cima também, né, pessoal? Lá em cima também, o pessoal está faminto. É impressionante. Parece que o pessoal fica amarrado. É. Morrendo de fome. Morrendo de fome. Você ouviu, né? Então, ó, vocês viram os craques. Segunda-feira vocês voltam, né? Reza a lenda que sim. Reza a lenda. Por enquanto sim. Por enquanto sim. Não, vocês falam, mas garantia. Rodada do todo. Não sabe algo que a gente não sabe? Não. Rodada do final de semana. Rapaz, eu tô louco pra ir pra PUC. Eu também tô. Eu quero ganhar aquele uniforme que o comercial ganhou com aquele crachá novo. E diz que mandaram fazer uma camisa do meu tamanho na Plus Man Brasil. Né? Só pra... Eu entendi. Entendeu? Fazer um... O toco, né? Também eu vejo o toco. Bom problema pra ti. Vai lá. Alexandre Motta vai receber pizza aqui daqui a pouco. O Ernst, que é o aniversariante, vai trazer pra ele. Boa tarde, RS. No ar, na tela da Band. A partir de agora, Bambu na Vagabundagem.